E aí gente, hoje vou fazer uma tag um pouquinho antiga que se chama Encontro Livro Eu não fui indicado por nenhum canal literário, como sempre, porque eu sou a Lone Como serve essa tag? É a primeira tag que eu faço, então eu não sei como vai ser Você tem que achar os títulos que a pessoa pede aqui, né? O primeiro é Encontro Livro com a letra Z no título ou autor Ai meu Deus Esse livro do Ziraldo, do Ziraldo, pode trazer, tá aqui Número 2, Encontro Livro, Encontro Livro Clássico Encontro Livro Clássico? Clássico O Morro dos Enzoivantes é um livro clássico Acho que é isso 3. Encontro Livro com uma Chave na Capa Com um livro na Chave na Capa, na Capa mesmo eu não tenho, mas eu tenho na Contra Capa Do Harry Potter, ó Então, Harry Potter eu tenho que tirar contra cabo uma chave, porque eu não tenho na frente 4. Encontro uma coisa no seu estante que não seja um livro Acho que é um dragão Esse dragão que meio que é assim, você olha, parece que tá virando a cabeça Não sei como que é isso, vocês conseguem ver, mas tá aqui 5. Encontro Livro Mais Velho da Sua Estante A Marca de Uma Lágrima é o livro mais velho que eu tenho na minha estante Olha o estado dele Esse livro nem era meu, esse livro era da minha mãe E... É o livro mais velho que eu tenho na minha estante 6. Encontro Livro com uma Garota na Capa Tem esse aqui, Simplesmente Ana, que eu ganhei numa cortesia no Scooby Sim, é uma coisa rara quando você ganha uma cortesia no Scooby Ainda não li esse livro, mas tem uma garota na capa É, acho que é isso 7. Encontro Livro que tem um Animal 7. Encontro Livro que tem um Animal 8. Encontro Livro com um Protagonista Masculino É, não é fácil O Percy Jackson e o Ladrão de Raios O protagonista é o Percy Jackson 9. Encontro Livro com apenas Letras na Capa 9. Encontro Livro com apenas Letras na Capa É Palace Tenho umatóxico E tem resenha desse livro aqui no canal 10. Encontro Livro com ilustrações 11. Encontre livros com letras douradas 12. Encontre um diário real ou ficção É um livro pra menina, mas eu tenho Não tinha um livro interessante na livraria, eu peguei esse mesmo É um diário 13. Encontre um livro escrito por alguém com um nome comum Por exemplo, Smith Smith é um nome comum nos Estados Unidos Só que eu vou colocar com esse nome como se fosse um português 14. Encontre um livro que tem um close-up 14. Encontre um quarto livro da série Feios É de Cover sem o Jacket Não vale tirar 15. Encontre um livro turquesa 15. Encontre um livro turquesa 18. Encontre um livro com estrelas na capa Como sempre, não tem na capa Mas tem umas estrelinhas Que não dá pra ser vista com unicidez Mas tá aqui na capa do meu Harry Potter E o Prisioneiro já se acabou Dezenove Encontra um livro que não seja do gênero O Aiei Escolhi aqui Odisseia Tá aqui Odisseia Odiei esse livro E graças a Deus Já acabou, terminei essa Antes de um dia ou talvez seja indicado pro outro canal Eu faço assim E é isso Eu indico pra fazer essa tag o Celso E o Eduardo E você também Se quiser fazer Pode fazer e deixa o vídeo de resposta aqui Então Celso e Eduardo estão tagueados pra fazer essa tag Então é isso gente Todas as perguntas estão aqui embaixo Todos os inscritos estão aqui embaixo Não se esqueçam de querem gostar aqui no vídeo Comentar alguma coisa aqui Se inscrever no canal e até a próxima